Vocês passam a ter os cadeiros, vocês são o Brasil aqui, venham a ser cura e venham a dar uma pausa, se comprometem. Jona, pode se tornar isso, tá? Jona, pode sair, deixa aqui. Jona, Jona, vim ali escuro, tá? Vim ali escuro, tá? Vim ali escuro! Vim ali escuro, vem espetando, tá? Vim ali espetando! Vim ali espetando! Agora pode vir, pode vir, vem espetando, vem espetando Jonathan Bate a força Jonathan, sai desse campo Jonathan, aqui Jonathan pode jogar, pode jogar Jonathan, sai Jonathan, bate e sai Pode vir Jonathan, pode jogar Jonathan, pode jogar mais Jonathan Pode jogar Jonathan, põe na corda Jonathan, põe na corda Jonathan Jonathan, quando embolar sai, não pula o lado dele Ei, quando embolar você tem que recuar, vem por aqui pra mim, vem por aqui Vem Jonathan, vem colocando, vem colocando, um, dois, três, um, dois, três Vamos Jonathan, vamos Jonathan, um, dois, três Vai Jonathan, vai Jonathan, sai, 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 sai Sai pra aguentar Jonathan, vem tiro pro meio, não ganha o meio, tira pro meio, tira pro direita Isso, agora vem trazendo ele aqui, vem trazendo Jonathan, vem trazendo pra mim Jonathan, tá demorando responder os comandos Jonathan, tá demorando responder Isso, sai, sai Jonathan, isso, bate e sai, ele não vai te amar assim Bate e sai Jonathan, um, dois, três, um, dois, três e sai, um, dois, três e sai Isso, sai Jonathan, um, dois, três e sai, sai, isso, sai Jonathan, gira pro meio, gira pro meio Gira pro meio Vamos trabalhar com os arco, respira, respira, sai, sai, sai Jonathan, respira, achou agora Desculpa, desculpa, vamos fazer, vamos fazer o outro Deixa o outro, deixa o outro Vamos fazer o outro Isso, deixa o outro Isso, olha Ele tá machucado a cabeça, né Ele tá machucado a cabeça Isso, é eu, gente Vamos encostar Vamos encostar Vamos encostar Não sabemos as laterais dele Posso a lateral dele Mas levanta essas vasas Sai! 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 Vai, John! Vai, John! Deixa que pega ele andando, John! Deixa que pega ele andando, John! Isso, garoto! Vai encostando! Não deixa ele ser ele andando! O meio é seu, Jonathan! O meio tem que ser seu! O meio tem que ser seu! Pega, pega, pega! Agora ele tá acabando! Pega que tá acabando! Isso! Pega! Boa! Bom, ele é isso. Onde está ele, Jesus? Onde está ele? Depois, Everybody! Onde está Ele? Onde did ele? Onde está ele? Não! Não! Onde está ele sozinha? Onde está ele? Onde está ele... Onde está ele? Isso, de repente! Não faz algo! Realmente! Pegarレ paz! Vamos lá! Vox! Bate e saque! Lembra do que eu falei pra não encolar com ele! E pega agora! Isso! E ele com um lábio e dois, sai! Isso! Vem fora aqui! É agora Johnny! Agora! Isso! É direto! Isso! Isso! Sai Johnny! Sai que ele vai vir Johnny! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Agora é a hora de fechar, você deixa o ar! Deixa o ar! Já sentiu! Vai pesar a mão dele agora! Vai pesar que ele já sentiu! Pega andando Johnny! Pega andando Johnny! Pega andando Johnny! Mão direita! Mão direita! Ele tá vindo aí! Ele tá vindo aí! Pega Johnny! Isso! Sai Johnny! Vai respirar! Pega andando Johnny! Pega andando! Deixa ele andar você pega! Isso! Deixa ele andar pra frente! Pega Johnny! Aí pega Johnny! Aí sai! Jonathan! Deixa a mão dele! Deixa a mão dele! Isso! Sai! Sai! Joga e vem pra trás! 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 Agora não! Pega andando! Vai fazer! Respira! Vai! Isso! Deixa ele andar pra frente! Pega! Sai! Isso! Pega andando Johnny! Pega andando Johnny! Pega andando Johnny! Mais um Johnny! Vamos dele! Vamos dele! Joga e vem pra trás! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a bandeira. Abre a bandeira. Rudei. Abre a bandeira. Abre a bandeira. É. Se eu entrei a gente, vai dar uma... O que é o caso? Abre a bandeira. Abre a bandeira. Abre a bandeira. Obrigado.